Olá pessoal, estamos aqui com mais vídeos aqui no canal, pessoal, estamos aqui na nossa série de flip, pass, flip pessoal E hoje estamos aqui com Dubra, Dubra, Hakazi, Isabel e Miss Pock E eu também, né? Eu tô na calma Nossa, mano, é a Miss Pock Coitadinha da Miss Pock, ela não vai pegar ninguém Porque eu sou muito pro nesse vídeo Quem tá dando muito bom, meu? Não vale Ela tá dando muito bom Hummm Hummm Vai Hummm Você é louco Você é louco Você é louco Você é louco tio O 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 para a gente conseguir ganhar da maior feira de todos os tempos a miss book gente, a gente leva um milhão ganhar da melhor feira do free, tem que fazer isso, bora a gente vai conseguir essa feira essa feira não é muito forte pai me fogue morre a gigante pera morre, morre morre, morre morre, morre morre, morre morre, morre 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 morre, morre morre, morre 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 Ah! 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 Oooooooh! Ah! Aaaaaaah! Ah! Nooo! Ah! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.